Oi, oi pessoal! Hoje vamos falar sobre o livro A Droga do Amor, do Pedro Bandeira. Mais um livro da série Os Caras. Se você acompanha o canal, você já viu o nosso vídeo sobre A Droga da Obediência e Pântano de Sangue. Ambos livros dessa série dos caras, que agrada a todos os leitores. Bom, o que vai acontecer aqui então, gente? Já no início nós vimos a Magri, ela está fora do país com a sua professora, com a dona Yolanda, porque ela vai competir no Mundial de Ginática Olímpica. Paralelamente, recebemos também a notícia de que o Brasil vai receber os testes finais da droga do amor. Só que, gente, o que tem acontecido? Tem acontecido um sério problema no grupo dos caras. Então, Os Caras, para quem não conhece ainda essa série, é um grupo de amigos formado por Magri, que é a única menina, Miguel, que é o líder do grupo, Calu, Crânio e Chumbinho, que é o mais novo deles. E esse grupo está em crise. Claro que a Magri não sabe nada disso, ela está viajando, ela vai competir. E por que está havendo esse conflito no grupo dos caras? Porque três deles, então Crânio, Calu e Miguel, estão apaixonados pela Magri. E assim, gente, nenhum gostaria de ver a Magri com o outro. Então, poxa, eles estão nessa situação de que o que eles vão fazer? E nós vemos até a própria Magri indecisa, qual dos três ela gosta mais e tal. Então, o que acontece? O Miguel convoca uma reunião dos caras, sem a Magri mesmo, para discutir um assunto bobo, uma demissão de uma professora. E aí, meio que o Calu e o Crânio vão querer brigar com ele, já tudo como estava nos planos do Miguel, para finalizar o grupo dos caras. O Chumbinho fica chocado. Aquele grupo que tinha descoberto tantas coisas, passado por tantas aventuras juntos, agora estava se desfazendo. O Chumbinho fica em choque. Como o Chumbinho era mais novo, gente, ele não era apaixonado pela Magri. Então, ele decide fazer o quê? Mandar um telegrama para ela, naquele código dos caras, para a Magri voltar para o Brasil imediatamente. Só que, gente, para voltar para o Brasil, a Magri finge que se machucou. Claro que a dona Yolanda vai ficar super triste, porque a menina tinha grandes chances de vencer o concurso de ginástica. E não é que no mesmo avião em que a Magri e a dona Yolanda estavam voltando, estavam também os dois cientistas da Droga do Amor, que vinham para cá para o Brasil terminar esses testes. Ah, o detetive Andrade, que era super amigo da Turma dos Caras, ele recebe um telefonema sobre um, assim, como é que eu posso dizer? Sobre uma fuga de uma penitenciária de segurança máxima. E a gente fica sabendo que quem fugiu da cadeia dessa penitenciária de segurança máxima foi o Dr. Key, que era um antigo inimigo da Turma dos Caras. Então, os caras estavam em perigo com a fuga do Dr. Key. No aeroporto, na hora do desembarco, ocorre a maior confusão. A dona Yolanda tinha até conseguido, gente, um autógrafo de um dos cientistas. Mas o que acontece ali? Nossa, vão sequestrar um cientista e vão atirar na dona Yolanda e roubar a bolsa da Magri. É a maior confusão. Gente, por que queriam roubar o cientista e a Droga do Amor? E mais, por que atiraram na pobre da dona Yolanda? A partir daí vai ser a maior confusão, porque o Chumbinho também vai desaparecer. E vão deixar um bilhete assinando QI, Dr. Key. Como se o Dr. Key tivesse sequestrado o Chumbinho. Então, meu Deus, os caras precisavam voltar para resolver tudo isso que está acontecendo. E é o que vai acontecer. Eles vão se reunir, retomar o grupo, para fazer, para desvendar esse mistério aí. Gente, é mais uma aventura super legal. Tem um anão horrível que aparece a todo tempo. Você fica querendo saber quem é, quem é, quem é. Só no final você descobre. O mistério sobre o sequestro desse doutor, desse cientista, a gente também só descobre no final. E o que aconteceu com o Chumbinho também, é claro, né? Isso faz parte do mistério do livro. Mas o que eu posso dizer é que não vão se arrepender de conhecer mais essa história do grupo dos caras. Bom, espero que tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, para não perderem nenhuma dica de leitura, redação ou livro de vestibular. Até a próxima, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho